Estamos a entrar nos 4 últimos, infelizmente. Tem sido muito difícil. Isto é assim para baixo, porque vai ser mesmo brutal. Passamos agora para Portugal. O nome é Alexandre Rolo, o único é Panta Puff e ela traz-nos Ana de Frozen. Um abraço de Portugal. Alexandre Rolo, Panta Puff, traz-nos Ana de Disney Frozen. Um abraço de pessoas! Olá, Alexandre Rolo, Panta Puff, traz-nos Ana de Disney Frozen. E aí? 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 E aí?